Música Isso aí povo do mato, ambientes indiferentes do que vocês estão acostumados Pouco sem tempo aí para ir para o mato, mas não vou deixar de fazer um vídeo aí para vocês No meu intervalo, no local de trabalho, materialzinho aqui para mostrar para vocês Já vamos ao vídeo original, esse é o meu local de trabalho Aqui onde a coisa acontece, para quem manja um pouquinho, já está reconhecendo aí uma mesa de necropsia E aqui vamos usar um armarinho onde a gente armazena as peças Vou mostrar o ar aqui que os alunos ficam doidos de ver Bora lá Fala povo do mato, beleza? Galera, eu não estou com muito tempo aí para ir para o mato, mas não vou deixar de fazer um videozinho bem legal aqui para vocês Para mostrar duas ferramentas fantásticas, duas lâminas aqui, show de bola Eu estou no meu local de trabalho, aproveitando o intervalo aí para mostrar essas obras para vocês Eu tenho aqui dois gigantes aí da cutelaria Simo O pessoal que tem acompanhado aí, que acompanha meus vídeos está sabendo aí que eu tenho uma parceria com a Simo E vou deixar aí para vocês o link desses canivetes Esses são os gigantes da Simo Dois modelos fantásticos que eu preciso mostrar para vocês Essas bainhas aqui, grandes, em couro, muito bem construídas Super resistentes Mas vamos aos canivetes em si Eu tenho duas obras muito lindas Galera, eu mesmo sempre curti canivete grande Eu acho muito legal Pessoal, a concorrência às vezes até tenta fazer Eu dei uma escondida aqui na logomarca para não mostrar Mas para vocês terem uma ideia de acabamento Vamos ver se a luminosidade está boa Que dá de ver as imperfeições na lâmina, né? Uma tentativa de polir Mas eu não quero falar mal desse canivete Está um tempão comigo, mas apenas para mostrar um nível de diferença de qualidade Aqui tem um grande também Velho, que eu gosto muito desse canivete Mas só para exemplificar aí o controle de qualidade que a Simo tem Temos dois canivetes aqui Temos dois canivetes aqui Que esse é o modelo 330 Tem o leek Que é esse estilo aqui Ponta pica-fumo É leek barra B E esse é o pique barra B Com essa ponta aqui drop point Que a drop point é essa É a ponta que vai arredondando no fininho aqui Até fazer uma ponta bem aguda, né? Uma ótima pontinha aqui para perfuração Esse canivete básico aqui tem 14,5 de lâmina e 31 total Os dois são o mesmo tamanho de canivete Fica até difícil de mostrar aqui em uma imagem próxima, né? Aço inox 420B Desculpe Aço inox 420C O cabo aqui também Aço inox escovado E acrílico Tem outras cores aí no site Eu achei muito lindo esse branco e esse azul Ficou uma cor aí espetacular Aqui é escovado inox Porque ele dá essa aparência bonita E a lâmina em si é polida Afiação drop point as duas, né? Afiação drop point Ah! Desculpe Estou confundindo as coisas aqui Afiação roll on ground Roll on ground Que é aquilo em perfil côncavo, né? Arredondadinho aqui Eu particularmente amo esse tipo de afiação Roll on ground nos dois Eu amo essa afiação Eu acho muito legal O poder de corte é absurdo E... Vamos lá A trava Esse aqui é o tipo de trava comum De pica-fumo, né? Apesar do pessoal falar Ah! Isso aqui não tem trava Sim! Isso aqui tem trava O nome desse tipo de trava aqui Se chama slip joint Que é onde a própria construção Forma uma mola aqui Fazendo esse sistema de trava Ó! É lógico que não é uma trava 100% Ela é manual, né? Quer dizer Se você forçar ela Simplesmente vai soltar Mas... É um sistema de trava Não deixa de ser Só que é as travas mais comuns aí Que... Que existe A ação da própria... Da própria mola aí Que... Que é construído O corpo do canivete O site fala de dureza aproximada De... 55 HRC Já vem com uma afiação Muito decente De fábrica aí Já com uma afiaçãozinha Muito legal Se você der o seu trato aí Ainda vai conseguir Uma afiação melhor Ainda dá uma punida Nesse fio Esses dois camisetes Esse modelo Picafuma aqui A Simul lançou nesse tamanho grande aqui Desde a década de 80 E agora fez essa releitura aí Em material muito mais... É... Uma qualidade muito superior, né? O original Eu não tenho Nenhum dos originais aí Da década de 80 E esse aqui é o lançamento Com esse estilo de ponta aqui Ponta mesmo O nome do sistema Picafuma Essa ponta aqui Extremamente agressiva Com esse tipo de afiação Então essa ponta É algo absurdo Para penetrar Corta muito essa pontinha aqui Super agressivo Bom galera Eu só queria mostrar para vocês aí Terem uma ideia Vou deixar na descrição do vídeo Os dois modelos aí É o 330 Pic Barra B Que é o... Com a ponta Drop Point E a ponta aí Picafuma É o 330 LIC LIC Barra B Procurar no site Lembrando aí Que a Simul tá No mês aí Dos dias dos pais, né? Tá com promoção de 25% Então O 25% aí Da Simul é superior Ao desconto Do grupo Gato do Mato Então Vocês podem comprar direto No site aí Todo site Com 25% de desconto Esse canivete aí Fica num preço muito bacana Muito legal mesmo Beleza? Obrigado por assistirem Obrigado por acompanharem Abraço a todos